Professor Neusley é o Homer Simpson que deu certo, kkkk ídalo Tô gastando, tô gastando Fala pessoas, tudo certo que vocês? Tô eu de novo aqui, Professor Neusley Pra mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal, o canal Professor Neusley Nesse novo quadro, que já tá dando o que falar, a galerinha já tá comentando aí E aí, vamos fazer essa nossa análise de comentários? Eu vou reagir a alguns comentários, mostrando pra vocês um pouquinho sobre a escrita Um pouquinho como que funciona a norma culta, o internetês, essa coisa toda bacaninha Bora lá? Muito bem, vou explicar pra você que não sabe ainda como funciona o nosso reagindo a comentários React, react, react Tá, reagindo aos comentários, especialmente aí em relação à maneira de se escrever O uso da norma culta, o uso do internetês Porque se você parar pra pensar, o internetês nada mais é do que uma construção abreviada a partir da língua portuguesa Por que eu sei que VC na abreviação do internetês é você? Porque partiu da palavra você Agora, se você for conversar com um americano, ele vai partir da própria língua dele Então vai ter outros tipos de abreviação Então toda abreviação pro internetês parte da língua mãe Pois bem, então antes de começar aqui, já vai deixando seu comentário, já deixa o seu like Já se inscreve no canal, lembra que é gratuito Já estamos chegando aos 3 milhões de inscritos, acredito? 3 milhões de inscritos no canal de educação sensacional! Obrigado a você que faz parte da família do Nonô aqui no canal do Profissionalzinho Então vamos lá, para mais alguns comentários Entenderia como funciona isso, esses comentáriozinhos que vocês fizeram aí ao longo da nossa internet, do nosso YouTube Primeiro comentáriozinho, comentário da Xulia Branco Baldo, vamos lá Da hora, traz mais, é MT, legal, KKK KKKK, NSS, achei que ia dar tudo isso de like Muito bem Primeiro, ela escreve da hora, tudo junto, né? Da hora Essa gíria, como que eu escrevo? Da hora é de dar horas Daí seria D, A, acento e o hora Sendo, no caso, o nosso querido Com H Para! Fala comigo não, tô falando com eles aqui Então seria separadinha essas duas palavras, beleza? Aí continua, traz, ok, mais é MT MT significa o quê? Muito, nós já vimos isso no outro vídeo MT é muito, beleza Muito legal KKKK, que é a risadinha NSS, o que é esse NSS? É Nossa Nossa, é a abreviação do Nossa Nossa, aí veio o N sozinho, que significa não Então, Nossa, não achei o Q sozinho, que significa o Q, o E É a mesma coisa, beleza? Na abreviação da internet Quem ia dar tudo isso de like Tranquilo? Show de bola? Maravilha Agora é a arroba Daniela Sampaio Diz o seguinte Falando sério, agora Sem gastação Menina, deixe de entulhar planta morta Morrendo e sujeira em casa Viu? Depois a vida desanda E não sabe por quê Então, primeiro Falando sério, agora Sem gastação Eu tenho alguns amigos cariocas Que falam pra mim assim Ah, tô te gastando, tô gastando Tô gastando E aí, então, eu sei que o gastar, na verdade É uma certa maneira de tirar sarro Zoar o outro Essa é a ideia Aí ela escreve menina E aí tem que lembrar que é menina Com E, não com I, né? Menina Deixe de entulhar E veja, menina Aqui, no caso, ela tá evocando a pessoa Menina Deixe de entulhar Então, aqui faltou uma vírgula Porque é um vocativo Menina Vírgula Deixe de entulhar planta Morta Barra morrendo Ela quer dizer Deixe de entulhar As plantas que estão mortas Na sua casa Beleza? E sujeira em casa, viu? Depois a vida desanda E não sabe por quê E ela usa o por quê No final de frase E aí, vamos lembrar rapidamente Que o uso do por quê No final de frase Como que funciona? Você sabe que o por quê Separado de 60 É o por quê de pergunta O por quê junto E sem acento É o por quê Que é uma conjunção Que é o por quê na resposta Ou na conexão Entre orações O por quê junto E com acento É quando ele é um substantivo O por quê das coisas Vai ter o artigo na frente E o por quê De final de frase Ele é separado E com acento Ela acertou o acento Mas esqueceu de separar O por quê Final de frase O por quê Sempre separado E com acento Beleza? Seguimos para o próximo comentário Tudo bem? Vocês estão percebendo Que eu estou mostrando Coisinhas simples aqui Que não interferem Na compreensão do texto É muito mais para você entender Que a língua portuguesa Está presente o tempo inteiro E que a gente pode usar ela De forma para que a comunicação Seja mais simples Mais suave Mais suave Beleza? O arroba Vinícius Almeida Diz o seguinte Imagina o Chico inventando Uma história para a professora Por não ter entregado Um trabalho na escola Imagina o Chico inventando Uma história para a professora Beleza? Muita gente me pergunta Desse pra Eu posso usar o pra Ou tem que ser para? O pra é uma abreviação Do para Está tudo certo Tudo ok Não tem problema nenhum Para a professora Por não ter entregado Um trabalho na escola Muita gente me pergunta Entregado ou entregue Qual que é o correto? Se eu tiver o ter e o haver junto com o verbo Que é o verbo principal O verbo principal fica no participio regular Terminado em DO Então ter entregado Havia entregado Beleza? Agora se eu usar o ser e o estar Aí eu uso o irregular Então é entregue Está entregue Então nesse caso Ter entregado Está certo E aí a risada aqui é diferente É Tudo bem Está valendo Sem problema nenhum Maravilha! Show de bola! Seguimos! O arroba Serra Diz assim Professor Nosném É o Homer Simpson Que deu certo KKKK Ídalo Eu gosto do Homer É verdade O Homer é um cara legal Se você pensa igual ao Serra Já deixa o seu like aqui também Nesse nosso vídeo Já deixa o seu comentário Se inscreve no canal também Para a gente continuar fazendo As nossas dadas aqui E vou lá Ele falou Professor Nosném É o Homer Simpson Que deu certo Usou o Q Sozinho também Que é uma abreviação da internet Está todo certo Sem problema nenhum O Q O E no caso Ou o Q Sozinho Ídalo não Né? Ídolo Ídolo Não ídalo Né? Ídolo Com o olho Beleza? Show de bola Muito bem pessoas E agora já caminhando Para o nosso final Da nossa análise aqui Vamos para o próximo E o nosso próximo É o Danilo Santos Pereira Que diz o seguinte Abre aspas Brabo demais Que os erros Que você cometeu Sirva de aprendizado Porque todo mundo Merece uma segunda chance E vai para cima Mano Uma mensagem de incentivo Aqui Brabo demais Vamos pensar junto Qual é a diferença De demais separado E demais junto O demais junto Ele equivale a Muito Certo? Tipo muito brabo E demais separado É o contrário de D menos D mais Ou de menos Em relação a quantidade Beleza? Então aqui ó D mais tem que ser Junto O que equivale a muito Muito brabo Ou seja Brabo Muito brabo Que os erros Que você cometeu Sirvam Porque erros É o sujeito aqui Então o verbo tem que estar no plural Os erros que você cometeu Sirvam Beleza? De aprendizado E aí veio o PQ Que equivale a porque Tá tudo certo Porque lembrando que nós estamos falando de comentários da internet Isso é normal O internet ter sido usado Tá valendo Tá show de bola Todo mundo merece uma segunda chance E vai pra cima mano Vai pra cima Lembrando que esse mano é um vocativo Então vai pra cima Vígula Mano Maravilha pessoas Tá fácil Tá suave Muito bem Veja Eu tô mostrando pra vocês O uso da língua portuguesa no cotidiano Não estou aqui dizendo Ah As pessoas que escrevem dessa forma são burras Nada a ver Tá valendo Você tá se comunicando Tá conseguindo fazer a sua mensagem chegar às pessoas Estou mostrando que a gente usa a língua portuguesa o tempo inteiro e nem percebe Ainda mais agora que tá todo mundo enfiado de cabeça na internet Beleza? Então vamos lá Último comentário é da Arroba Mercy A Leila diz assim Na moral Tá até bom Mas tá parecendo um trap E não um funk Na moral Lembrando que na moral são duas palavras Na e moral Então separadinho Beleza? Tá até bom Esse tá lembrando que é o verbo estar Então é Está até bom Beleza? Então tem que usar o verbo ali Mas beleza Dá pra entender Tá tranquilo Tá até bom Vírgula Mais Ou mas E agora? Lembra? Mais Quando eu coloco uma letra a mais Eu tô somando Mas É oposição Então aqui Tinha que ser Mas Não mais Certo? O mais Tem uma letra a mais Eu tô somando Então Tira o i Aqui é Mas Depois Tá de novo Deve ser Está Parecendo Um trap E não um funk Trap Alguém sabe me explicar o que é trap? Não sei o que é trap Tá com letra maiúscula É o nome de alguma coisa Se você sabe Deixa no comentário aqui Que eu vou ler seu comentário E vou entender O que é o trap Certo? Ah Ó Vem uma voz do Alei e me disse Trap é um subgênero do rap Cara faz sentido né Rap Trap Derivação do rap Então tá parecendo mais um trap Do que um funk Ok Show de bola Beleza E esse foi o nosso último comentário Pessoas Digam para mim Estão gostando desse tipo de análise? Tá legal? Não tá? Se não tá Você pode me dizer Eu não curti Fiquei meio assim e tal E aí A gente para e te troca Te muda o formato A gente muda Para um outro tipo De estilo De aula Beleza A ideia aqui gente É sempre a gente entender Um pouco melhor a língua portuguesa E a comunicação Lembrando que eu tô falando aqui De língua portuguesa Que é a nossa língua mãe Que é a base da nossa comunicação Pensando até em provas mesmo aí Quando você vai para a prova De códigos e linguagens Você tá trabalhando com todos os códigos De comunicação Que é o que o Enem cobra por exemplo Ou quando eu falo de Interpretação de texto Quando eu falo de ortografia Eu posso falar de outros vestibulares De concursos e tudo mais Então é nada mais nada menos Do que o uso da nossa língua No dia a dia No cotidiano Que a gente às vezes nem percebe Eu quero só mostrar pra vocês Que a aula de língua portuguesa Pode acontecer de várias formas E olhando os comentários Olhando a maneira que a gente usa A língua no dia a dia É um outro jeito de aprender também Beleza pessoas? Espero que vocês estejam gostando Espero que vocês deixem um comentário aqui Se inscreve no canal Aquela coisa toda Manda pra todo mundo Compartilhe Tamo junto Um abraço Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau